Ok, ok, bomba! Na lata, agora é na lata, Antônia Fontenelle. Ela vai contar tudo do beijaço em Eduardo Costa. Tá beijando muito, hein? E ela vai revelar também, eu tinha falado antes, um vício do Marcos Paulo, do ex-marido dela. É, essa eu quero saber também. Amor, me revela com você. Pia. Depois dos cliques românticos e troca de elogios entre Eduardo Costa e Antônia Fontenelle, muita gente apostou que eles passariam o Dia dos Namorados juntos. Dia dos Namorados, Antônia e você aqui estão surpresa. No gelo com as crianças, vendo o Mickey e a Minnie, que o capitalismo coloca pro povo comprar e gastar, é bobagem. Meu Dia dos Namorados vai ser amanhã. É verdade. É, tem o Dia dos Namorados vai ser amanhã, como assim? Com quem? Amanhã, depois, depois e depois. Com quem, Antônia? Vai saber. Amanhã é o amanhã, não precisa ser o amanhã, exatamente amanhã. Tá solteira. Seja direta. Pegou rápido a... Se com quem amanhã... Não vou te contar. Só pra deixar claro aqui, solteira? Solteira sim, sozinha. Solteira. Não, já estive muito sozinha. Agora estou só solteira, mas já estive muito sozinha. Na internet, a loira afirmou que o clima de romance com o cantor estava relacionado a um clipe estrelado por ela e lançado no Dia dos Namorados. Todas as vezes que postei fotos nossas feitas no set de filmagens, elas vinham acompanhadas com a letra da música. Logo surgiu no imaginário de vocês um romance. Não faria declarações de amor pra alguém que terminou um noivado há menos de um mês. E tenho certeza que ele também não. Que pé que tá o relacionamento aí com o Eduardo Cosme? Foi um clipe que, aliás, acabou de lançar, gente. Tu não viu ainda? Já vi, só que os bastidores deu muito o que falar, né? Viu quanta pegação, cara? Não vi o clipe inteiro ainda, não vi. Eu vi um trechinho, gostei. Vou ficar repetindo ali, vai dar tesudo aquele clipe, né? Pergunta que não quer calar. Foi beijo técnico? Claro que não. Depois ficar dando beijo técnico em amigo, amigo a gente beija de verdade. Beijo é pra valer. Então, será que tem chance dessa jogada de marketing virar um relacionamento sério? Sabe que ele fez uma brincadeira, essa brincadeira com fundo de verdade, assim, que ele falou que ele não descarta a possibilidade de um namoro. Você se encararia um namoro com o Eduardo Costa? Que a gente sabe que ali tem isso até bem que eu vou administrar um harem. É, menino, dizem que o Eduardo é danado, né? Ah, cara, olha só, eu fui mulher do homem mais desejado desse país. E foi o único que não me traiu e eu posso afirmar. Era uma relação linda de simbiose, de respeito. Eu acho que isso é muito relativo, sabe? Às vezes as pessoas, né, se aquietam, tomam rumo. Eu acho que às vezes quando você fica com muita gente é porque você está procurando um achou ainda a pessoa. Eu acho isso. Pode ser quem for, pode ser o mais garanhão de todos, entendeu? Eu acho isso. Aos pretendentes, o TV Fama alerta. Para conquistar o coração desta gata é preciso comprometimento. Minha relação com o Marcos, eu posso falar que foram quatro casamentos, mas de fato foi o relacionamento mais lindo que, né? Eu acho que uma mulher pode ter. Mesmo todos os problemas do Marcos, a doença dele, o Marcos era alcoólatra. Mas eu não tinha problema com mulher, eu não tinha problema com mentira no relacionamento. Era tudo muito combinado, bom encontro é de dois, né? Quando eu acho que a gente nunca quebrou um combinado nosso. E relacionamento é isso. Primeiro tem que combinar, seja lá o que for, independente do que for. Ah, eu não consigo ficar com uma só mulher. E a mulher topar? É um combinado, tá entendendo? Dia dos namorados é um dia que você está sentindo mais saudade dele, você acha? Não, eu não sinto mais isso. Tenho sete anos, já me relacionei com duas pessoas depois do Marcos, sabe? Não tem mais esse sentimento. Sentimento é outro agora, né? Transmutou. É uma saudade saudável, mas é dia dos namorados, meu Deus, não tem mais o Marcos. Não existe isso. Não existe isso.